Os mano, as mina, os mano, as mina, da 11 até as 7, da 7 até o H Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina, do buraco para hoje aí nem que chova Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina, do Natal pro arrasto, do arrasto pro Sérgio Osbal Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina, do AB2 lá do rosto e caquera Os mano lá na 2 se ligaram na batida, mandaram acionar, mandaram salve na rima Não vou deixar por menos, então, olha aí, aumenta o volume que o som é esse aqui Apelida do X, o MC, dá que bradaço, e maduro, manda paulada A leste é o tema, o lema é ter ideia, pá, não chorar, e caquera Eu gosto tanto dela, ela está comigo, é minha área, é meu abrigo Seja bem-vindo, vem, vem fazer parte da banca Troca o procedente, modifica a pampa, esqueça o drama Deixa o ferro quieto, aqui não tem caô, você tá com o cara certo O time é o pão, mano, tão a ponte, o AB2 para a loia do mirante Os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, segura a broca que a quadrilha vai versar Os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, segura a broca que a quadrilha vai versar As mina na quebrada se ligaram na batida, eu vi o mapa de mina, cantando de esquina Não posso deixar quieto, não vou ignorar, só se você, 4P, fofa, pode chegar, vem, vem pra conferir Só cachorra, louca de resposta, eu mesmo vi, dançando na batida, jogando a mão pro alto, cantando no refrão E vou chato, a baby look, e rebolar, sem atitude, aí, aí não dá Qualquer laia, de calça apertada, cabelo amarelo, não representa nada, faz feio na quebrada As mina sabe disso, aí Patrício, para com isso, é mó indício, a banca quer saber Que porra é essa? Que porra é você? Os mano, ou, as mina, pá, 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 segura a broca que a quadrilha vai versar Os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, segura a broca que a quadrilha vai versar Os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, os mano, ou, as mina, pá, com a B2 lá do leste da quera Ah, ah, um, dois, um, dois, teste, ah, som, ah, o AB2, é em quebrada, os mano e as mina, parte 1 Habilidade do x, se liga no som mano, rap nacional, original, fazendo a cabeça da periferia, morô? Ah, 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 segura a broca que a quadrilha vai versar Segura a boca, a capadrilha vai berçar